E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom gente, começando mais vídeo aqui no canal E gente, o vídeo de hoje é muito especial Eu já tô aqui rindo, ó Eu já tô aqui assim, ó Não dá mais se eu fechar a boca Porque hoje daremos início ao nosso Vita do Dia Gente, é com muita alegria que eu dou esse aviso Que o nosso canal bateu mil inscritos Gente, vocês entendem isso? É mil inscritos Eu não sei nem o que falar mais depois disso Eu sei que pra muita gente Mil inscritos pode ser nada Mas assim, pra mim é muita coisa Porque eu não vejo inscritos como números Sabe? Eu vejo como pessoas São mil pessoas que de alguma forma Me deixam entrar e fazer parte da vida delas Seja dando alguma dica Seja dando algum conselho Seja fazendo a pessoa rir Ou simplesmente entretendo essa pessoa Então, gente, eu só tenho que agradecer De verdade Muito obrigada Muito obrigada Por todos os inscritos Por todo mundo que tá comigo desde o início Desde os 500 inscritos Desde os 200 Gente, muito obrigada Isso tem que agradecer de verdade Quando a gente bateu 500 inscritos no canal Eu fiz um sorteio lá no meu Instagram Pra tentar, pelo menos, presentear um de vocês, né? E quem ganhou foi a Jessie A gente fez um ensaio fotográfico lindo Ela ganhou um kit, assim, pra cabelo Com brinco, com creme Que eu tava mais usando Enfim Foi um dia muito legal E pros meus inscritos Eu fiquei pensando O que é que eu poderia fazer Eu pensei fazer outro sorteio Só que dividido agora Só que eu fiz não Eu vou fazer o que eu nunca fiz no canal Que eu vi todo dia Então será uma semana de vídeos todos os dias Vídeos que são bem divertidos E com conteúdos que eu sei que vocês realmente gostam Então, gente, sério Eu tô muito feliz com isso Vai ser o nosso primeiro vídeo todo dia do canal E eu espero de coração que vocês gostem E o tema do nosso primeiro vídeo é Descobrindo os filtros escondidos do Instagram Gente, eu precisava trazer isso pra vocês Porque nesses últimos dias Eu descobri vários filtros e efeitos novos Então eu quis muito, muito logo ensinar pra vocês E resolvi deixar como nosso primeiro vídeo aqui Até porque é um vídeo diferente Eu não fiz renda no canal nada relacionado a isso Então eu quero também trazer mais vídeos assim pra vocês, tá? Então se você gosta de vídeo assim, ó Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal já Pra não perder nada E ajudar a gente a subir ainda mais E também comentar quais são os filtros que você mais gosta do Instagram, tá bom? Então chega de enrolação e bora pro vídeo Antes de mostrar pra vocês todos os filtros e efeitos Eu tenho que deixar aqui três coisas bem claras A primeira delas é que esses filtros e efeitos são uma parceria com alguns perfis famosos Tanto dentro da plataforma do Instagram também como fora Por exemplo, um cantor famoso, por exemplo, a Rihanna Ela tem o efeito só dela Ou então algo do cinema, por exemplo, a série da Sabrina Que saiu agora na Netflix Tem o efeito também só dela Anitta também tem Um influencer digital Um youtuber, enfim São esses perfis assim que são grandes Que conseguiram fazer esses efeitos junto com o Instagram A segunda coisa é que todo mundo pode ter esses efeitos A questão é que alguns não conseguem Por causa que não tá liberado pra sua conta do Instagram Ou então por causa do seu celular Ou então por causa da própria atualização do Instagram dentro do seu celular Então isso vai variar muito Não é só quem tem iPhone que consegue, gente Não é isso Porque eu tenho um iPhone agora E tem alguns filtros que não aparecem pra mim Mas aparecem pra alguém que tem Android Então isso é super normal, tá? Aos poucos vai saindo pra todo mundo E a terceira coisa, gente É a forma como você pode conseguir os filtros A primeira é você entrar no Stories da pessoa que tá usando E clicar no nomezinho que aparece em cima Aí ele vai abrir sua câmera e te direcionar pro efeito Ou então a segunda opção É você entrar no IG, naquele perfil E embaixo vai aparecer a barra pra você experimentar o efeito e começar a usar E a última forma é você seguir o usuário Seguir a pessoa E aí o efeito vai aparecer lá no... Junto com os outros efeitos que vocês já tinham E pra começar eu resolvi mostrar pra vocês os 5 efeitos mais famosos Que eu acho que as pessoas estão querendo descobrir Ou então estão usando E a primeira é da Loren Que é aquele efeito da blanjinho Que todo mundo quer, gente Eu acho que foi o inicial que todo mundo viu Falou, ai meu Deus, que efeito legal Eu quero descobrir como conseguir e tal E aí eu acho que foi onde tudo começou, sinceramente E aí você entra no perfil lá da Loren Bota arroba Loren E segue esses 3 passos que eu te falei De ou você pegar alguém usando e clicar no nome em cima Ou entrar no perfil dela que vai aparecer e experimente Ou então você pode seguir ela pra ver se aparece pra você Junto com os outros efeitos que você já tinha E o segundo efeito é da Rihanna, gente Que é o Diamond Diamonds Assim, a coisa mais... Tem um da mais chique Dá até um glow assim no rosto efeito Ele é bem legal E vocês podem ter que controlar no perfil mesmo da Rihanna Ou então quando alguém estiver usando O próximo filtro é da Adidas Também o pessoal gostou muito dele Porque tá nessa pegada meio vintage e tal E ele dá aquelas falhas, né? Aquele glitch, né? Que fala, não sei se é assim E ele é bem legal também E o quarto é da Sabrina Ela é da Netflix Eu gostei muito do efeito dela E muita gente também gostou Porque ele fica com uma maquiagenzinha assim Um batom vermelho no começo E quando você assopra Ele aparece e se é uma maquiagem mais dark E também o gatinho dela, o Salem Que também tá na série Então eu achei bem legal e bem interessante esse efeito E dá pra brincar bastante com ele nos stories E o quinto efeito, gente, é o da Disney Muita gente amou ele Porque ele tem uma variedade também De alguns filtros dentro dele mesmo É só você tocar que as eleninhas vai mudando E eu gostei bastante Porque tem a do Mickey Tem a da Minnie também E tem uma também, acho que é meio vermelhinha Outra dourada, não sei Não sei se é assim mesmo Mas eu gostei bastante E esses são os filtros que eu vi Que as pessoas mais gostaram E queriam saber Da onde é que tava saindo esses filtros deles Então a lista deles vai estar aqui embaixo Tá bom? Na descrição pra vocês Outra coisa importante saber sobre os filtros É que é bom você sempre ficar clicando na tela Porque alguns Quando você clica ele vai mudando E tem alguns que são vários em um só Então em um perfil só Você encontra tipo 26 efeitos juntos E quando você vai tocando É que ele vai mudando Então toda vez que você usar um filtro Que toca na tela Abre a boca Pra ver se ele não faz algum efeito Porque geralmente é assim que eles vão mudando Tá bom? Tá bom? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ah Vi, mas eu vou ter que ficar entrando em todos esses perfis pra conseguir tudo. Será que um torval mais simples não de conseguir mais filtros variados? Tem um lugar que eu posso encontrar vários filtros? Sim, tem sim gente. Lá no meu perfil do Instagram. Lá toda vez que eu acho um filtro novo, eu compartilho com vocês. E salvo em um destaque de filtros. Então vocês podem entrar lá e ir clicando no nomezinho e salvando pro seu. Então gente, esse foi o vídeo. Antes de ir embora, me comenta aqui embaixo. Me fala aí se você tem o bendito do efeito da Lauren do Anjinho. Sério. Se você foi um dos abençoados por Deus. Porque eu não fui, gente. Toda vez que eu vejo a Guiljano usando, eu choro. De verdade, eu choro. Eu choro de emoção, de tristeza pela minha pessoa e pela minha conta. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, tá? Por favor. Pra gente chegar logo a 2 mil inscritos. E deixar seu like. Porque é de graça. Então gente, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Tchau.